Ele não quer andar comigo! A minha vida só vai começar quando eu encontrar meu príncipe encantado. Preciso arrumar rápido o marido, porque senão eu vou ficar encalhada. E assim, eu só vou ser feliz quando eu arrumar um marido e ele me der um filho pra criar. Eu tô sofrer! Ele não me quer? Tem um monte de peixe no mar? Tem muito homem nesse mundo! Aí, bora fazer a mordia? Quem anima? Só me seguir, vambora! Ó, eu já congelei meus óvulos. E eu vou fazer uma produção independente. É isso. Tá solteira não? Tá casada? Tudo bem, a gente chama seu esposo. Se eu engravidar agora, eu não vou nem saber de quem é o pai. Tipo Bridget Jones, tá tudo certo! Sororidade! 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 Tchau!